Vem aí, J.I.M. Oliveira! Que toca o seu sucesso! Que toca o seu sucesso! Fico feliz, curtindo a minha amada Mas conquistei o defeito Ela é muito danada Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo avião Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo mulherão Como ela passa dançando Parece uma bailarina Tem o charme de madame A pureza de menina Tudo isso é bonito Parece conto de fada Mas o que tem o defeito Ela é muito danada Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo avião Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo mulherão Para importar a história Com ela vou me caçar Com amor, muito carinho Vou fazer ela mudar Eu sei que vai ser difícil Mas eu topo essa parada Vou fazer ela deixar Essa vida de danada Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo avião Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo mulherão Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo avião Danadinha, danadinha Conquistou meu coração Danadinha, danadinha É um tremendo mulherão Legal, J.M. Oliveira Clima de Natal, de Réveillon Mas o ano se renova, tá chegando Se Deus quiser É aquela famosa, tá chegando a hora Será que o ano 2018 será melhor Do que 2017? Tem que ser, né? Pelo amor de Deus, com certeza Com certeza Obrigado pela parceria Junto com o Sol Alegria Junto com o Festa, quantos anos já a gente Já vai para uns 6 anos, né? 6 anos na parceria Então receba aí o prêmio destaque do ano Representando o Sol Alegria pelo trabalho do pai O cantor J.M. Uma lembrança simples e humilde do Festa Popular Eu que quero agradecer Mais uma vez Nós recebendo mais Essa lembrança aqui Em nome de todo o povo lá Dos secretadores do Sol Alegria Que assistem o seu programa Lá estão sempre assistindo o seu programa Verdade, verdade E desejar a todos eles Um Feliz Natal Um ano novo muito bom Que o ano que vem Nós estamos lá firme e forte Tamo junto Mais um ano Tá chegando Com certeza, Livan Enquanto o homem lá de cima Deixar nós aqui Nós vamos trabalhando Vamos trabalhando Espero que ele deixe Por mais de 150 anos Tá bom Com certeza Valeu Vamos aplaudir J.M. Boniveira No Festa Popular